Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O altíssimo lucro desses bancos é composto de juros da dívida pública, é composto dos juros do crédito dos tomadores dos clientes, dos juros sobre cheque especial, altíssimos, estratosféricos e do cartão de crédito, das taxas cobradas dos clientes, qualquer serviço paga taxa, a simples manutenção de uma conta paga taxas, e do spread. E além disso, da maneira como eles exploram seus trabalhadores e suas trabalhadoras. É assim que é composto o lucro dos bancos. Enquanto os bancos tiveram este absurdo lucro, os banqueiros estão propondo aos bancários que estão em campanha salarial apenas a reposição da inflação pelos próximos quatro anos. Nada de dividir uma pequena parcela que seja desses lucros astronômicos na forma de aumento real no salário dos bancários. E além disso, querem forçar que os sindicatos de bancários de todo o Brasil aceitem a reforma trabalhista de Michel Temer, que retira direitos e precariza as relações de trabalho, como a regra de contratação de trabalhadores e trabalhadoras. Os manifestantes seguem em tratamento e acompanhamento médico após quase um mês sem comer nada. Alguns perderam 10 quilos e todos têm enfrentado problemas como alteração na glicemia e queda na pressão arterial e corporal. Frei Sérgio, Rafaela Alves, Luiz Gonzaga, Jaime Amorim, Zonália Santos, Vilmar Pacífico e Leonardo Soares, que se juntou ao grupo depois e hoje completa 16 dias de greve de fome, afirmaram que o sacrifício vale a pena e a greve só vai acabar quando o Carmen Lúcia colocar as ações declaratórias de constitucionalidade em votação no Supremo Tribunal Federal. Ações que podem levar o ex-presidente Lula à liberdade, mesmo após condenação em segunda instância, a expectativa é de que os sete participem de um ato organizado pela Frente Brasil Popular em frente ao STF, marcado para a tarde desta quarta-feira. Representantes da Defensoria Pública Estadual e de entidades da sociedade civil como a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, a OAB e a ONG Justiça Global conversaram hoje com moradores do Complexo da Penha, um dos conjuntos de favelas que desde segunda-feira passa por uma violenta operação comandada por militares e com inúmeros relatos de violações de direitos. Hoje nós fomos lá na chatuba, onde tivemos diversas denúncias das arbitrariedades, das torturas que o Exército está cometendo sobre as pessoas que moram naquele local. Morar na favela não significa que a pessoa tem que viver assim, que a pessoa tem que passar por isso. Isso é inaceitável. Qualquer ser humano passar por essas situações. Anotamos várias denúncias e vamos estar encaminhando essas pessoas para órgãos onde elas vão estar buscando o direito que todo ser humano tem. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com